E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu e o Rafael aqui, mano, estamos aqui fazendo um episódiozinho aqui de Bad Wars Craftlandia, mano E velho, velho, vocês vão ver a diferença entre o Craftlandia pro... do Bad Wars do Craftlandia pro Bad Wars do Hypixel, ok? Deixa eu só desligar aqui, e vamos pegar o minério de ferro, né, que é o mais importante aqui Só que esse cara não deixa, então meio que vai ser um pouco difícil É, deixa eu colocar movimento na visão, renderização 6 Não é que eu gosto de movimento na visão, só que é... Só que fica da hora, tá ligado? Até ela ficar balançando e tal, não precisa... Tá Tá, o cara tá pegando aqui os ferros, só que eu não vou deixar Mano Calma aí Aí pronto, pronto, pronto 19 ferros, 20, 21, 22 Pronto, 22 ferros E tá indo até mais rápido, né, que normal Acho que é level 1 Alguém evoluiu Essa bodega Vamos comprar então uma espada de ferro E agora a gente compra o resto tudo de bloco, ok? Se sobrar, obviamente que a gente vai comprar de pão Então vai ter 6 pãos aqui, ok? 6 pãos comprados Aqui a gente arruma o inventário agora E pronto, ok? Agora é só roxar, mano É só atacar, mano Deixa eu só proteger um pouquinho a cama Porque a cama tá... Tá indefesa aqui Tá tudo... Toda destruturada Vamos dar uma protegida marota E é agora que a gente vai atacar ali o rosa, né? Que tá do lado da nossa ilha Que é o vermelho Provavelmente aquele cara lá não... Ah, ele tá fazendo uma ponte por cima Boa Né? Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer esse parkour bem rápido E... É, você fez uma cagada aqui, meu filho Mas... Dá pro gasto, tá? Aqui, pronto Pronto Aí, tá bom Aqui já tem ferro Nossa, tem mais do que suficiente Vamos pegar aqui então uma espada de pedra Né? E a gente pega agora aqui uma... Hum... Uma armadura Só um pinturalzinho Provavelmente ele caiu É, caiu A gente vai pegar aqui uma armadura de ferro, tá? E a gente vai conseguir aqui uns bloquinhos bem massa Provavelmente aquele cara tava com arco e flecha Porque eu acho que ele não seria doido de pular Ok? Esse João Prado aí É João Prado É João... Nem precisa vir, mano Só vamos atacar, fi Espero que não esteja vindo ninguém do time rosa Porque... Porque senão vai dar muito BO Porque tem um cara já fazendo uma ponte pra ali Pro time azul, então... Meio que a gente não precisa... Ai... Mano, eu tô com medo de cair aqui Agora eu vou... Acho que eu não vou ir no sprint Vamos no normal aqui Tá, agora a gente pula na ponte Que é GG, mano O problema... Vai se... Se ele errar aqui, velho E eu espero mesmo que não... Que não tenha... Que no keyback, senão... Vai foder com o rolê, ok? A gente já destruiu aqui a cama Praticamente Destruímos Aí, destruímos Agora é só matar os carinha aqui Né? Vamos matar o cara aqui sem... Sem nada Que aí já fica mais fácil, tá ligado? Que aí já fica mais fácil Nossa, dois de vida Ok, deixa eu só diminuir um pouquinho a render de distância E aqui o movimento Porque... Vai dar uma lag Ele tá com dois de vida Eu não vou ir atacar ele Ou eu vou... Não sei, mano Provavelmente acho que ele tá recuperando um life Mas se pá, dá pra matar ele na mãozinha Tá ligado? Vamos na mãozinha, então Tentar matar esse cara Meu Deus, o que que eu fiz? Que é o azul Ufa, não, é o... Mas... Vamos tentar fazer... Aí, consegui fazer um parkour bem difícil aqui Pelo jeito E eu vou tirar o de sprint, né? Porque eu tô... Sprint Porque eu tô com medo aqui de... Tomar aquela... Aquela... Caraca, o cara tá fazendo uma... Ponte, velho Entendi porque ele caiu agora Tá, a gente morreu... Então... Mas agora é só a gente ficar aqui de boa, tá ligado? Provavelmente eles não vão vir atacar Eles vão ficar com medo Daí eles vão pro meio Vão morrer Vão falecer, na verdade, né? O problema é que ele conseguiu o peitoral meu, mano De ferro E aí ele vai ficar um pouquinho melhor no PVP Mas... Relevo... A gente vai comprar aqui uma... Peitoralzinha de ferro Ok A gente vai comprar também um... Um pouco de lã E... Comida, né? Comida necessário aqui Pão, pão, pão Comprar uns... Pão aqui Sendo que a gente não tem picareta Então vai ficar bem difícil Ele roubou meus itens Ah... É, pera Vermelho, né? Queria ter uma vez que ele já confundiu um cara, mano Eu juro que deu muita merda O azul já tá no meio Sai da minha frente, meu querido Meu querido Ó... O... Meu Deus, ele tá aparecendo de bloco, né? Vamo lá então Saiu qual? Nós é o verde No vermelho Vamos pro meio, né? Espero que não tenha ninguém mirando pra mim Calma Aí... De boa Tudo normal Se alguém vier no último segundo Pode pular, meu filho Pula aí Aí... Boa, garoto Agora sai no azul Azul Nossa, destruiu o azul já Mas provavelmente lá tem... Tem minérios pra caramba, né? Então... Vamo lá ver o que... O que... Que tem de recurso ali Só pra... Coisar, tá? A gente veio aqui Nossa, tem muito minério Muito minério mesmo Ok, vamo comprar agora um capacete E uma bota Sim... Acho que... A calça protege mais Mas eu preferi comprar uma... Uma botinha aí Deixa eu comprar logo minha calça Que eu acho que tem um cara vindo pra cá Ou não Não, não tem ninguém vindo pra cá não Eita Calma é que tá dando uma travadinha nervosa aqui Eu acho que tem uma ponte feita pra amarelo Mas vamos ver, né? Vamo ver Vamo... Aí tem uma ponte feita pra amarelo Olha lá, filho Os caras atacando sua ilha Os caras atacando sua ilha e você... Você me batendo aí, que nem tonto Vai lá então Quando sua cama for destruída E você vem no PVP, tá? Hum... Vai vir pelado mesmo? Vem então Você vai ver se não morre Deixa eu ver que time Eu sou o vermelho E esse cara aqui Esse pai ele... Esse pai ele é fraco no PVP Ou sei lá Matei Amarelo bem na hora Destruiu Matei ele bem na... Bem na hora Calma, raposa amarela Exploradinha Tá, ele não nasceu Matei ele bem na hora Praticamente Ele morreu Então agora é GG, mano Agora é só a gente matar o resto que tem ali E... Tá tudo tranquilo Tá tudo de boa Vamo lá, vamo lá Só tem a gente o... Laranja, né? Hum... Vamo matar esse cara aqui Que ele tá offline, se eu não me engano Foi mal galera É a lag É a lag Ai caraca Caraca a lag É insuportável, mano Que que esses neguinhos tá fazendo aqui, mano? Namorão Eu não tô entendendo porque eles tão um ano aí É... Pegando os itens Eu sou o único que tá fazendo alguma coisa nesse time, tá ligado? Tô indo atacar, tô indo fazer os bagulho Provavelmente eles não tão fazendo nada Apenas sair pra nada Porque... Provavelmente esses são os tipos de cara que fica na ilha Roubando todos os... Roubando todo gerador Aí quando alguém vai atacar eles ficam os canos Ainda... Continuando roubando o gerador Eu já tive um... Um amigo, né? Que tava jogando aqui Mano, ele ficou no gerador e foi beber café Na moral, mano Quem faz isso? O cara foi beber café, velho Na moral Calma aí... Aí... Tem uns cara ali É... Que eu deixei com dois de vida Eu espero que ele ainda esteja com dois de vida Mas... Caraca, dava pra ter matado ele? Dava, só que... Ih, agora tá fudindo Agora que ferrou demais Só se... Ó... Eu vou dar uma de... Toma 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 Tipo, eu queria combar ele pra cair no... No void, né? Mas... Ai, morreu Morreu lá no chat Era isso que eu queria fazer Uhum Ok, bora Era exatamente isso que eu queria fazer Matar ele na ponte, né? Falou nada Então... Deixa eu comprar aqui uma espada de pedra Que só tem... Oh! Arrombado Meu Deus Me roubou de novo Mas... Se ele leva Vamos comprar aqui um peitoral de ferro Uhum Uns quatro blocos E dois... E três... Se spawn, né? Se spawn E vamos ver o... Primeiro cara que tá aqui João Pedro PVP, mano Ele tá pra lá, né? Pro... Nossa, galera Nossa É o rosa Aquele cara que eu não consegui matar Porque tinha dois E provavelmente ele tá vindo atacar agora Sorte que eu vim... Atacar ele nesse exato momento Ele tá fazendo uma proteção bem... Esquisita ali Eu não sei se é uma proteção Ou se ele... Se ele tá fugindo Tá indo... Fazendo uma torre gigante Vamos ver Calma, 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 calma Calma Toma Toma, meu filho Toma, meu filho Toma, meu filho Toma, meu filho Nossa, ele não morreu Caraca, ele não morreu, velho Deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui de... Ponte, ponte aqui Calma, 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 calma Ah, morreu Ah, otário Morreu Ficou aí se achando, né? Morreu Tinha que morrer fazer o quê? Então a gente já tem aqui uns recursos pra gente atacar O bom é que ele tinha essa picareta de diamante, né, velho Tá, só tem nós e o laranja Provavelmente Nós vamos lá... Não Iiiiiiii Falei o quê? Falei o quê? Time lixo é assim, mano Time lixo Fico o dia inteiro lá pra não fazer nada, nada, nada Foi morto Provavelmente vai morrer todo mundo, né? Vai sobrar só eu Vai foder cutá-lo todo É... E provavelmente eu já vou tá atacando os cara Porque... Ali ó, laranja, né? Ali ó, laranja sim, meu amigo Eu espero que não venha ninguém aqui, tá ligado? Porque... Senão vai foder... Vai foder com tudo Mas... Mas... A gente... Eu tenho um plano Tá, só... 2 contra 3 Ai meu Deus É... Tava 4 contra 3 Eles deixaram o justo agora Não, eles... Tá, mas... Vamos pro seguinte assunto Se ele sou hack Ferrou Eu não sei que aquele look em as gamers ainda tá expectando Se ele foi um lixo na partida, né? Ahn... Eu só sei que a ilha dele está vazia A gente vai ter que ir lá enquanto isso Tá ligado? Por quê? Porque... Eles estão no meio Se eles me tacarem uma flash aqui Ou a GG Eu consigo fazer o bug Mas eu não vou conseguir fazer o bug assim, tá? Deixa eu só colocar aqui Eita! Caraca! Ferrou muito! Ferrou demais, tá ligado? Ó... Vou fazer isso daqui Tá ligado? Ó... Caraca! Você é burro, meu filho Caraca! Faz a proteção, poxa! Tá... Ele tá com... O pior... O pior arco O problema É o quê? Ele... Meu amigo tá vindo pra cá Tá ligado? Então... Vai foder com tudo É... E esse cara é muito chato de arco É aqueles caras chatos que ficam no arco, tá ligado? Ferrou... Ó lá... Vai ficar atacando o flash pra sempre Porque ele não tem nada na vida E aí que é... Meu Deus, sei roubar aí agora Caraca, mano Tá muito chato, cara Ih, dois contra um, é? Dois contra um Vem dois contra um, então Ai, meu amigo tá ali, ó Se eu conseguir pelo menos chegar nele Pelo menos dá pra tirar um PVP justo de dois contra dois É... Céu do mesmo time, né? Vamos matar esses caras, vai! Eu só não vou ir primeiro Porque eu preciso comer Você acredita nisso? Não, eles não são hack, mas tipo Eu preciso ir lá muito rápido agora Calma, calma Meu Deus, mano Um piladinho de arco Meu Deus, olha o... Eu não vou falar nada Ai, caraca Time... Mano... É por isso que eu não gosto de jogar De jogar assim, tá ligado? Não gosto De jogar sozinho Cês viram no que dá? Cês viram No que dá, mano? Pelo menos consegui chegar até o final Caraca, velho Caraca, sozinho Mas... Fala a verdade Eu fui muito bem Pra uma pessoa só Né? Porque praticamente É... Eu me considero Uma pessoa na partida Eu me considerei uma pessoa na partida Porque cês viram Que que eles caras faziam, mano? Eles não faziam nada, nada, nada Não faziam nada Cara, que raiva demais Mano, eu tenho que finalizar aqui o vídeo, né? Então... Deixa eu coisar aqui Mano... O vídeo vai ficando por aqui Tá? Mano... Aqueles caras é um lixo jogando Não sabe jogar Sky Wars É... Mas também... Eu acho que... Foi até legal Porque eles não usam hack Eles são lixos E não usam hacks Beleza? Então isso até é legal Tá? E... O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né? Se gostaram, cliquem no gostei Se inscreve no canal, mano A gente tá chegando aí A 2200 inscritos já E... E eu quero chegar logo nos 5000, mano Vai demorar Vai demorar Mas a gente vai conseguir um dia, ok? Então... Falou, galera Tchau